O que é que você acha? O que é que você está misturando essa conta com essa outra? Pode ser, você é melhor do que eu nisso, todo mundo sabe que você é uma das melhores em cálculo aqui, mas talvez a folha que eles passaram, o difícil está errado, né? Não é, basta eu precisar de novo, né? E foram deixar só nós dois aqui, não tem mais ninguém aí para passar da gente nada, já foi todo mundo embora. Fazer hora extra para algumas pessoas pode ser a pior coisa do mundo, mas para um camarada meu é uma das melhores coisas da vida. O cara fica até mais tarde, ganha pela hora extra e ainda fica com um mulherão que trabalha lá e nunca deixa ele na mão. Isso é o que eu chamo de um cara de sorte, viu? Agora vai ter que revisar de novo, se você quiser que eu te ajude. Ah, eu gostaria assim que você me ajudasse, mas não sei como que eu vou conseguir fazer isso aqui, né? Preciso de uma inspiração para chegar nesse cálculo, né? Ah, é? Com certeza. Falta isso, um incentivo melhor. Ah, o que seria esse incentivo? Ah, sei lá, você sabe que de vez em quando eu dou umas cantadas e você nem olha, né? Ah, você é super convencido de olhar. Ah, você é uma boa de vez em quando, né? Pô, eu gosto de dar umas cantadas e você acha você linda, maravilhosa. E você sabe que eu tenho namorado. Ah, mas pô, você sabe, sair da rotina um pouco de vez em quando é bom, também tem, né? Mas esses cálculos aqui, os problemas tudo, me deixam meio assim, preciso relaxar, entendeu? Do incentivo melhor aqui para trabalhar. Ah, é? Qual o incentivo poderia te dar? Por exemplo, sinta a minha cola aqui agora, assim. Ah, né? Ajuda. Não, deixa eu passar a mão em você. Ajuda bastante, né? E o conto não vai resolver? Então, já estou pensando nos cálculos, eu gosto de somar. Ah, é? Quanto deve ter. Quanto mais, melhor, assim. Que nem, por exemplo, o 10, assim, olho para uma coisa assim e vejo assim, falo o que? 10. Nossa. Nossa. Tchau. Tchau. Tchau.